Bom dia, pessoal. Estamos aqui na Câmara dos Deputados, aqui no nosso gabinete. E a gente gostaria hoje de estar comentando com vocês os últimos acontecimentos daqui da política, daqui do Congresso. Ontem nós tivemos uma votação muito importante aqui no Congresso Nacional, que foram os vetos do presidente da República. Ele gerou diversos vetos que nós derrubamos aqui na sessão do Congresso. O mais importante deles, que tem mais implicação real na vida das pessoas, diz respeito à necessidade, à exigência de atendimento de psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas de todo o país. Isso é importantíssimo, porque cada dia a mais a gente sabe da dificuldade das nossas crianças e dos nossos jovens de se adaptar nessa vida completamente nova que estamos vivendo. São situações em que o jovem tem muita dificuldade. São situações de bullying, enfim, uma série de dificuldades. E para isso é necessário a atuação dos psicólogos e assistentes sociais. E a bancada do PT encabeçou a luta na defesa desse projeto. O projeto foi vetado e agora, depois do veto, nós conseguimos derrubar aqui na Câmara. Mas não foi só isso. Aprovamos também derrubada do veto em relação a recursos para pequenos municípios, de forma que eles possam continuar recebendo recursos do governo federal. E outros vetos importantes, como inclusive na lei eleitoral, para permitir a democratização mais ampla do país. Democratização eleitoral, pelo menos. Porque o que nós estamos vendo, no campo da política em geral, é um fechamento. Esse governo, a cada dia, adota posições mais e mais autoritárias. De forma a permitir que as forças de extrema direita acabem ocupando espaços importantes no cenário político nacional. O exemplo disso agora, a gente viu aí a nomeação para a Secretaria de Audiovisual do antigo Ministério da Cultura, que deixou de ser ministério, foi incorporado no Ministério do Desenvolvimento Social, e agora foi transferido para o Ministério do Turismo, o Bolsonaro nomeia uma mulher que não tem nada a ver com a área da cultura e que é uma das expoentes do conservadorismo brasileiro. Por quê? Porque ele está fazendo uma política de indução de uma visão cultural conservadora. A Petrobras cortou patrocínios. A Caixa Federal, ela orienta agora os patrocínios exclusivamente para filmes e produções artísticas conservadoras. Bolsonaro utiliza as verbas do governo para patrocinar programas nas televisões que tenham esse mesmo cunho. reduziu as verbas da TV Globo, e isso até não é o que eu ache ruim não, mas é que ele reduz as verbas da TV Globo para enquadrar a TV Globo, para impedir que ela faça qualquer tipo de crítica ao seu governo. E a gente sabe como é que é a televisão, a televisão brasileira especial, a Globo, ela aos poucos vai se adaptando ao novo governo. Pois bem, Bolsonaro está fazendo uma política violenta nesse ponto. Ele dominou toda essa área da cultura e, inclusive, influencia em áreas importantes. Por exemplo, a Flip, que agora é a Feira Literária de Paraty, convidou para ser homenageada uma escritora chamada Bishop, que é uma apoiadora do golpe de 64. Uma americana que viveu aqui no Brasil, sempre odiou o Brasil, sempre reclamou do nosso país e que, quando veio o golpe de 64, ela festejou e continua até hoje festejando. Então, gente, esse conservadorismo nós vamos ter que enfrentar também, porque ele é uma face do fascismo que está tentando se implantar no país, daquilo que está se tentando fazer, que é a restrição aos direitos do povo brasileiro. Olha só, o Bolsonaro, ele mandou aqui um projeto chamado Excludente da Ilicitude em operações de GLO. Vou explicar. Operações de GLO são operações de garantia da lei e da ordem. São operações comandadas pelas forças armadas para atuar dentro do país para garantir a lei e a ordem. Isso foi usado no nosso governo. Foi usado em momentos em que a criminalidade tomou conta de certas áreas e que as forças policiais, militares dos estados não conseguiam resolver a situação. E para isso as forças armadas entraram. Mas depois, isso acabou sendo usado em larga escala no próprio governo Michel Temer, onde ele interviu no Rio de Janeiro e colocou lá o exército para cuidar da segurança pública. Pois bem, os militares, nessas ações repetidas, passaram a exigir do Congresso a aprovação de que os crimes praticados por essas operações de GLO fossem julgados pela Justiça Militar. Isso foi aprovado aqui pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então hoje, os soldados, os oficiais que atuarem em GLO em relação com o povo brasileiro vão ser, caso cometa algum tipo de crime, julgados por tribunais militares. Agora, os militares querem mais. Querem o chamado excludente da ilicitude. Ou seja, que nessas operações de GLO, caso ocorra algum crime, alguém morra, alguém seja ferido, esses policiais que estão nessa operação e mais os militares, sequer serão investigados. Nós não podemos concordar com isso. Esse projeto precisa ser rejeitado. Porque senão, nós vamos dar licença para matar nessas operações de GLO. E aí o Bolsonaro vem e fala, não, nós precisamos fazer com que as Forças Armadas atuem, inclusive em operações de reintegração de posse. Olha, reintegração de posse de ocupações do movimento sem terra, reintegrações de posse dos movimentos urbanos pela moradia. Ele quer colocar as Forças Armadas para resolver o problema. Aliás, na Bahia, agora, a Polícia Federal foi fazer uma reintegração de posse de 800 famílias que estavam ocupando uma área no Vale do São Francisco, produzindo frutas há vários anos, certo? Numa situação estável, inclusive exportando, e essas famílias foram retiradas, as suas casas destruídas, as plantações destruídas. A Polícia Federal fez essa atuação. Então, o governo do Bolsonaro está mostrando ao que veio. Ele quer, na prática, implantar o golpe de Estado. O golpe de Estado foi dado quando tiraram a Dilma. Depois, prenderam o Lula para que ele não pudesse disputar a eleição. Impediram sequer que ele desse entrevistas para apoiar o Fernando Haddad, que era o nosso candidato. E agora eles estão tentando consumar um Estado legal onde eles possam fazer todo tipo de atrocidade. Ou seja, aprovar leis que permitam a repressão ao movimento social, a repressão ao movimento popular, aos sindicatos e aos partidos políticos que se opõem a esse governo. Isso tudo tem que ser uma luta permanente para a gente impedir isso, certo? Nós conseguimos alguns pequenos passos. Adiamos para o ano que vem a votação que a direita quer fazer aqui de permitir a prisão após o julgamento de segunda instância, que tem endereço. E o endereço é o presidente Lula, que eles querem tirar de circulação, querem colocar ele de novo na cadeia, certo? Está claro isso. O julgamento do TRF-4 ontem foi evidente. Aumentaram a pena para 17 anos do presidente Lula, que é pena de que muitos criminosos que matam pessoas não têm essa pena. E o presidente Lula foi condenado a 17 anos ontem. Mas o TRF-4 ainda desrespeitou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que havia decidido que quando o réu não fosse o último a fazer as suas alegações finais, esse processo deveria ser anulado. A sentença, pelo menos, deveria ser anulada. Pois bem, o TRF-4 foi em frente. Marchou no sentido da ditadura, para impedir que o presidente Lula continue solto. E isso faz parte dessa política que quer aumentar a repressão do povo brasileiro. Nós estamos resistindo aqui no Congresso. O governo mandou para cá uma medida provisória, a tal da carteira verde-amarela, cujo objetivo é reduzir os encargos sociais que são devidos aos trabalhadores. E nós estamos resistindo a essa medida provisória. O movimento sindical teve aqui em Brasília, tivemos com o presidente do Senado, Davi Alcolombre, e ele se comprometeu em devolver os trechos absolutamente legais que tem nessa medida provisória. Devolver para o governo Bolsonaro e permitir a votação apenas daquilo que tem uma certa legalidade. Eles querem, de volta, discutir o assunto de trabalho aos domingos, sem pagamento de hora extra, que os bancos funcionem aos sábados, que as escolas funcionem aos sábados. Enfim, retirar a caracterização de acidente do trabalho quando o trabalhador sofre acidente no percurso entre a casa e o trabalho. Isso é uma conquista antiga do trabalhador brasileiro e garante a estabilidade no seu emprego enquanto ele se recupera do acidente. O que o governo quer? Acabar com isso como acidente do trabalho. Quer mais? Quer reduzir o valor das sentenças em que as empresas são condenadas. Hoje uma empresa é condenada por uma ilegalidade trabalhista e ela recorre e aquele valor tem que ser corrigido. O que faz o governo? Muda o índice para que essa correção seja menor e as empresas paguem menos por essas ações trabalhistas. Só no caso das estatais, considerando as estatais Petrobras, Banco do Brasil, Caixa e outras menores, vai reduzir a dívida dessas empresas em 28 bilhões de reais. Ou seja, permite que essas empresas sejam saneadas para a futura privatização. Saneadas quer dizer retira o direito dos trabalhadores e aumenta o capital da empresa. Olha, o que nós estamos vendo no Brasil é o paraíso das grandes empresas. Agora vai entrar em votação terça-feira o projeto de privatização do saneamento ambiental. Ou seja, privatização da água e do esgoto. Com isso, o atendimento nas pequenas cidades vai ficar precário e a conta da água e de esgoto nas grandes cidades vai aumentar porque as empresas privadas vão entrar nesse negócio. Como entraram na luz elétrica, na energia. E o que a gente teve naquele momento, no Fernando Henrique Cardoso? Um aumento brutal na conta de luz. Isso vai acontecer agora com a água e com o esgoto, caso esse projeto seja aprovado. Nós estamos aqui numa luta muito grande, gente, para enfrentar esse governo. Precisamos de apoio, de mobilização do povo. Porque é só com a mobilização que eles vão parar o carro. Eles estão assustados. Estão vendo o que está acontecendo no Chile, Estão vendo o que está acontecendo na Bolívia, na Colômbia, no Equador, no Peru. Eles estão assustados e estão com medo que isso aconteça aqui no Brasil. E, para isso, eles querem se precaver. Eles querem se precaver. De que forma? Aprovando essas leis que permitem a repressão. Nós não podemos aceitar isso. Vamos lutar, vamos batalhar contra esse governo.